Desde 20 de janeiro, um deslizamento de terra que atingiu o trecho da BR-459 em Piquete e em São Paulo, que liga Lorena a Poços de Caldas, impede o fluxo de veículos nos dois sentidos da rodovia. Os repórteres Hermoson Tercigni e Genilson Passetti foram até o local e acompanharam a situação. Atenção motoristas, uma das principais ligações entre o Vale do Paraíba e o Sul de Minas Gerais está totalmente interditada. Impacto negativo para o seu Rivail, produtor rural de Delfim Moreira, que depende da estrada para vender seus produtos em São Paulo. A dificuldade é muito grande, porque a gente saiu daquele trabalho que a gente tinha contínuo. A gente tinha aquela meta por semana e agora fugiu tudo isso aí, porque fica difícil. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, decretou situação de emergência no Diário Oficial da União. Por se tratar de uma situação instável, é preciso cautela para garantir a segurança de todos. A PRF tem feito rondas diárias para verificar qual é a situação e aguardando o posicionamento do DENIT, para ver se vai ser possível ou não liberar a rodovia. Em nota, o DENIT informou que há possibilidade de avaliar a liberação da rodovia, ainda que de modo parcial. Para isso, há expectativa da contratação de uma empresa de engenharia especializada que execute obras de estabilização de taludes a partir desta semana. Temos a BR-354, que é no Rio de Janeiro, a linha Engenheiro Passos, que também dá acesso ao sul de Minas. A SP-052, que dá acesso a Cruzeiro e Passa 4. Ou então pela Floriano Rodrigues Pinheiro, e aí o acesso por Santo Antônio do Pinhal e somente do Sapucaí vai conseguir chegar ao sul de Minas. Já vem de muito tempo acontecendo esta situação. A importância, a necessidade de se fazer a contenção dessa massa, porque quanto mais chover, mais infiltra água no solo, mais encharca o solo, maior é a instabilidade do solo. Portanto, é significativo que seja feito um trabalho para evitar que isto ocorra agora e no futuro.